E aí, galera que assiste o meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Como vocês viram no título aí, pretendo comentar sobre o seguro. Eu sei se você é uma pessoa que me acompanha sempre, sabe que eu já comentei sobre isso no Instagram, já teve vídeos anteriores que eu comentei isso de forma indireta. Mas tenho percebido que nos comentários as pessoas me perguntam, sejam porque acabou que não viu um vídeo anterior, ou porque esse assunto está inserido dentro de outros vídeos relacionados a gastos, né? Então, resolvi fazer esse vídeo específico que facilita uma pessoa que já entrou aqui no canal e já quer ver direto uma informação sobre o seguro. Eu vou fazer um vídeo rápido aqui sobre isso. Eu peguei essa bem em janeiro de 2019, hoje nós estamos em novembro de 2019. O meu seguro, ele vence normalmente em agosto, ele é anualmente. E então, ano passado eu estava com a XRE300, então foi meio que uma transição de uma para outra. Então, eu não vou falar o valor do ano passado. Então, eu vou falar o quanto custou agora, que eu refiz em agosto desse ano, que foi um seguro 100% para a CB50X 2019. Então, é um valor especificamente dela. Então, o seguro, pessoal, ele varia, né? Conforme o perfil da pessoa, conforme onde a pessoa mora, a idade, se é solteiro, se é casado, se é homem, se é mulher. Tudo isso influencia, como a maioria de vocês já sabe. Então, para o meu perfil, 27 anos, não sou casado, moro em Campinas, que é uma cidade grande, uso a moto todo dia, a moto não fica em garagem, no trabalho, ela fica na rua. Então, não são condições ideais para se ter um seguro barato, né? Então, para o meu perfil, eu paguei, estou pagando, né? Eu dividi em seis vezes sem juros. Vou colocar na tela aí para vocês o valor. Cerca de R$2.300 e poucos reais para ter um seguro completo. Ou seja, tem seguro para terceiros, tem seguro para furto e roubo, 100% da FIP. Tem 200 quilômetros de raio de guincho, se eu precisar. E, então, na minha opinião, é um seguro completo. Não é só furto e roubo, como a maioria das pessoas tem. Então, para mim, nesse perfil custou R$2.000 e algumas coisas. Sim, eu acho caro, mas eu não gosto de andar sem, não abro mão disso. Então, eu faço esforço e acabo pagando, tá? Tem pessoas que pagam menos, que têm perfis melhores, são mais velhos, mais casados. São mais velhos, são casados. Às vezes moram em cidades menores. Então, eu faço esse vídeo, compartilho essas informações como base de informação apenas. Não significa que para você vai custar a mesma coisa, né? Esse seguro meu é da Sul América. Uma vez a minha CB caiu em cima de um carro, estacionado no estacionamento. E ela pagou o conserto do cara, sem franquia, né? Que é para terceiros não tem franquia. Então, amassou, riscou a porta do outro carro. O seguro pagou, sem problemas. Então, nunca usei de forma muito grave, assim, o seguro. Mas as pequenas coisas que eu já tive que usar funcionam bem, tá? Então, é esse o valor. R$2.300 é alguma coisa, como eu já mostrei para vocês. E é isso. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Se você achou que sim, dá um joinha positivo aí. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.